Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já vou pedir para que você inscreva-se neste canal, ativa o sininho das notificações e venha participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Isso não significa que você tenha que sair da sua comunidade de origem para vir participar desta comunidade. Não, 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 meu querido, minha querida. Você pode estar na sua comunidade, porém, vir participar dos estudos, acompanhar os estudos sobre o Evangelho, sobre as letras hebraicas, sobre assuntos de vida, enfim. Mas a tônica sempre é, são os Evangelhos, né? Nós já estudamos as letras hebraicas do Aleph Bete, o alfabeto hebraico. Já fiz um pouco de João, né? João, Evangelho segundo João. Um pouco de Salmos, um pouco de Mateus. Enfim, tem vários temas aqui no canal. Então, seja muito bem-vindo. E hoje eu trouxe rapidinho para vocês um pouco do Evangelho segundo Mateus. Eu vou falar quais são os temas existentes nesse Evangelho. Eu não vou falar sobre a estrutura nesse momento, mas sobre o tema. Jesus Cristo, o Reino dos Céus e sobre a Igreja de Cristo e o Evangelho da Praxis. O que que é Praxis? É o Evangelho da Prática, né? Da Boa Nova de Jesus. E agora eu vou ler para vocês a genealogia de Jesus. Por que você vai ler a genealogia de Jesus, Jesus, Francisca? Porque é muito importante sabermos as origens, né? As nossas origens. E Jesus tem a sua origem também. Porque a partir do momento quando você sabe da onde você vem, aonde você está e aonde você vai chegar, tudo muda. Você não sofre bullying, você não sofre crise de identidade, crises existenciais, nada disso, simplesmente porque você sabe quem é você, da onde você vem, quem são os teus pais, aonde está a tua árvore genealógica. Quando eu falo árvore genealógica, refere-se justamente a nossa família humana. Porém, nós somos descendentes lá de Abraão. Nós somos filhos de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso pai, o nosso criador é Deus. Porém, a gente vem para uma família humana, a qual nós temos uma genealogia. E Jesus com Jesus não é diferente. Bom? Então vamos lá. Eu costumo dizer que você está como... Mas você não é, porque você nem sabe às vezes quem você é. Por exemplo, eu estou como Francisca, aqui neste planeta. Mas de verdade eu nem sei qual é o meu verdadeiro nome. Este nome Francisca foi o que a minha família, os meus pais biológicos me deram. Assim como o seu. Pode ser Joana, pode ser Tamires, pode ser Ana. Mas por quê? A tua família colocou esse nome. E não realmente o teu verdadeiro nome. Entendem isso? Porque só quem sabe, só quem conhece o nosso nome, a nossa alma, quem somos, é o nosso criador, que é Deus. Tá bom? Então, antes de você se sentir às vezes machucado, porque terceiros, outras pessoas falam, fazem bulha, porque você é isso, é porque você é não sei o quê. Então, quando você sabe quem é o teu criador, de onde você veio, qual é a tua origem verdadeira, você não vai nem se importar com o que as pessoas falam ao seu respeito. Porque você está centrado, você já sabe quem você é. E não há nada, nem ninguém que possa tirar essa tua identidade, de ser filho de Deus, feita a imagem e semelhança de Deus, né? Claro que para um adolescente, para crianças e tudo mais, isso é difícil. Eles vão sentir essa dor, às vezes, de bullies que existem na... Bullying é uma palavra inglesa, né? Essas dificuldades, esses, vou dizer, esses desafios, esses preconceitos que muitos sofrem. Às vezes, com zoação, por causa da orelha, por causa da cor, por causa da classe social, por causa... Enfim, tem diversos, mas no fundo, as pessoas que fazem esse tipo de bullying com as outras, elas só estão gritando, dizendo socorro, me olhe, veja como eu sou importante também. Eu sou importante. Então, é nesse sentido. Se conseguirmos olhar dessa maneira, muitas coisas serão resolvidas sem muitos traumas, né? Traumas todos nós temos. Desde que a gente nasce, já, a gente já nasce com trauma, né? Enfim, a gente já tem que competir com outros espermatozoides para chegar até aqui. Então, existe também, a gente tem que pensar também de forma mais racional em relação às coisas da vida. Vamos lá. O início da Boa Nova de Jesus. Genealogia e infância de Jesus. Livro da origem, Mateus 1, tá? Livro da origem de Jesus Cristo. Filho de quem? Filho de Davi Meler, do rei Davi. Por que que eles falam rei Davi? Porque ele vem dessa... Ele é descendente dessa linhagem, né? E o que mais? Filho de Abraão. Vocês percebem? Abraão veio primeiro do que Davi. Por que que eles colocam também lá, buscando Abraão depois? Né? Primeiro aqui, consta filho de Davi. Por quê? É o reinado. É governo. Questão de governo. Então, é filho de Davi. Governo. Rei. Filho de Abraão. Lá da descendência de Abraão. Eles vão buscar lá em Bereshit, lá em Gênesis, que Jesus também é filho de Abraão. Tá? Então, vamos lá. Genealogia de Jesus. Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá. Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara. Agora vem a primeira mulher, Tamar. Né? Tamar. Lembram de Tamar? A história de Tamar, lá em Gênesis. Então, é uma história lindíssima. Tamar, segundo Judá, ela foi mais justa do que ele. Por conta da lei do Levirato, né? Tamar. Aí vem Fares, gerou Ezron. Ezron gerou Aram. Aram gerou Aminadabe. Aminadabe gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Bós. E aí vem a segunda mulher. Bós de Raabe. Aí vem a segunda mulher que é Raabe. Raabe, no livro de Josué, é aquela que defendeu, que guardou, protegeu os filhos de Israel. Lembram? A prostituta. Raabe, prostituta. Então, percebam que na genealogia de Jesus existem classes sociais diversas. O rei Davi, o patriarca Abraão, agora a Tamar, né? Lembra da lei do Levirato e agora Raabe, que foi a prostituta. Que foi prostituta, né? Foi uma das mulheres mais lindas das Sagradas Escrituras, como as outras matriarcas também. Então, e Bós de Raabe. Bós gerou a Obed de Ruth. A terceira mulher, Ruth. Ruth é aquela que fez aquela promessa à sua sogra Noemi, que diz assim, que o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Né? E depois vem Davi, Jerusalomão, daqui fora, olha só, Davi, Jerusalomão, daqui fora, mulher de Urias, Betseba. Lembram que ele, que Davi se apaixonou por Betseba? Mandou Urias para a frente da guerra, como soldado, para morrer na guerra, para poder ficar com a mulher de Urias, né? Para ficar com a mulher de Urias. Percebam como acontece essas coisas ainda hoje. Enfim, tá? As Sagradas Escrituras, elas mostram histórias de pessoas reais, tá? E todas as nossas maledicências, as nossas maldades e as nossas bondades também, virtudes também. Então, olha só. A mulher de Urias. Então, a mulher de Urias é a quarta que aparece aqui. Então, apareceu Tamar, depois de Tamar veio Raabe, depois Ruth, agora a mulher de Urias, Betseba, né? Davi se apaixonou por Betseba, vendo Betseba tomar banho pelada e aí ele se apaixonou por ela e mandou o marido dela, que trabalhava para ele, ir para a frente da guerra para morrer. E ficou depois com Betseba e teve Salomão. Então, mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos na ocasião do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Joconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Akin, Akin gerou Eliud, Eliud gerou Eleazar, Eleazar gerou Matan, Matan gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Miriam, o esposo de Maria, de Nossa Senhora. Perceba que ele diz, gerou o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Ou seja, o nome do avô de Jesus era Jacó, e o bisavô de Jesus era Matan, por parte do pai, né, por parte de José. Então, olha só, José, o esposo de Maria, né, nasceu Jesus, o que é chamado o Cristo. Cristo, vocês sabem que é a tradução da palavra Machia, traduzida para o grego, Christos, né, Cristo. E quando a gente traduz para o nosso português, é ungido, tá bom? Portanto, o total das gerações é de, desde Abraão até Davi, 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, lá no Iraque, né? 14, e desde o exílio da Babilônia até o Cristo, 14. Ou seja, as gerações vão somando, 14, 14, 14, vocês percebem? Então, esse foi o capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus. Querem que eu leia mais um pouco? Então, vamos lá. O nascimento de Jesus, a origem de Jesus Cristo foi assim, Maria, Miriam, né? Por que eu falo Miriam? Porque o nome de Maria em hebraico é Miriam, gente, tá? Não sei por que eles traduzem, mas tudo bem. A origem de Jesus Cristo foi assim, Maria, sua mãe, estando comprometida com José, mas antes de viverem juntos, encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo. Aruaracodesh, né? José, seu esposo, sendo justo, mas não querendo difamá-la publicamente, decidiu repudiá-la em segredo. Mas, enquanto ele refletia sobre isso, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Engraçado, pra vocês perceberem como o anjo do Senhor vem em sonho. Tem alguns vídeos aí que eu falo a respeito dessa questão de a gente dormir e Deus manda os anjos dele pra nos revelar alguma coisa, né? Então, mas enquanto ele refletia sobre isso, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse José, abre aspas, José, filho de Davi, não tenhas receio em receber Maria, tua mulher, Pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Como assim? O nome de Jesus é Yeshua. Yeshua significa salvador. Então, por isso aqui diz, ó, e ele salvará o povo dos pecados. Claro que aqui a tradução é Jesus, Iesos, né, do grego, Iesos. Só que o nome de Jesus em grego não condiz com a questão do Salvador, como é no hebraico Yeshua, tá? Então, tem essas coisas também, tá? Essas, enfim, essas questões linguísticas, né? Ele dará a luz a um filho e tu porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados, dos seus erros, né? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha anunciado pelo profeta, o profeta Isaías, tá, gente? A virgem conceberá e dará a luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que traduzido do hebraico significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Ele recebeu sua mulher e não teve relações com ela até que deu a luz a um filho, a quem ele pôs o nome de Jesus. Uma outra questão aqui, quando se fala de virgem, tá? Virgem não é como a gente entende aqui, aqui no nosso mundo ocidental, no nosso mundo atual, que é aquele ímen da mulher, aquela coisa. Não! Virgem, na questão hebraica, na palavra hebraica, significa jovem, tá? Uma mulher jovem dará a luz a um filho. E Maria, né, ela era íntegra. O que que é virgem também? É questão de ser íntegra. Ela era íntegra diante do Eterno. Ela era íntegra diante do Altíssimo. Então, é nesse sentido, tá? Então, é isso. Aqui, eu fico com a leitura, né? Já transmiti agora pra vocês. A leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, que fala sobre a genealogia de Jesus, né? De onde ele veio, quais são as suas descendências, as suas origens, né? Vocês perceberam que existem aí cinco mulheres bem importantes na vida dele. E vocês percebem também que os Evangelhos não escondem absolutamente nada. Eles não passam assim, eles não douram a... Como diz lá na minha terra, eles não douram a pílula dizendo que ai, porque Jesus veio de uma linhagem só de reis. Não! Não, 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 não. Tinha estrangeiros, tinha o patriarca Abraão, tinha Davi, que foi um assassino, assassino diretamente do seu empregado, né? Pra ficar com a mulher dele. Tinha a mulher de Urias, tinha a Ruth, a Moabita, Raab, a prostituta que salvou, que salva o povo de Israel, né? Num período bem conturbado. Alguém tá me mandando mensagem aqui. Então, vocês percebem que as origens de Jesus trazem uma ampla, uma ampla comunidade social. Digamos assim, tem o rei, tem a prostituta, tem a moça, a Moabita, tem a mulher do soldado, enfim, percebam que tem todo esse contexto social, né? E qual é, por que que traz todo esse contexto? Porque a mensagem do evangelho de Jesus, ela é universal. É tanto para o rei, pra rainha, quanto para aquele mais, quanto para um cidadão comum, um empregado do rei. Então, tanto é para o patrão, quanto para o empregado. Tanto é para a prostituta, quanto para que não é prostituta. Tanto é para quem é fiel a um Deus só, ao monoteísmo, ao Deus de Israel, quanto também vem para aos que são adoradores de outros deuses, né? No caso, os Moabitos, né? Então, percebam que essa mensagem do evangelho não é para um grupo apenas, mas para toda a família humana, para todos, tá bom? Por isso que se chama o evangelho universal, né? Do reino de Deus, das coisas de Deus. E não sei se vocês sabem, mas católico, por exemplo, significa universal, tá? Porque esta mensagem do evangelho é para todos, é uma mensagem universal para todos, tá bom? Qual é essa boa nova? É justamente que todos participem deste reino de Deus e sua justiça, tá bom? Ai, muita gente diz assim, ai, mas você fala de justiça, você sempre fala de justiça, de justiça social. Gente, se a gente não tiver justiça social neste mundo, a gente não vive em paz, tá? A justiça tem que ser dada para todos, de igual, assim, proporcional, de igual para todos, assim, tudo que é básico, tudo que faz parte da justiça, ter a sua terra, ter a sua moradia, ter a sua alimentação, ter o seu trabalho, ter a sua vida, sua educação, ter várias coisas, ter alguém me chamando. Então, é isso, tá bom, gente? Então, eu fico por aqui. Fiquem com Deus, em Deus para Deus, fiquem na benção de Deus e celebra aquilo que realmente importa, que é a sua vida. E inscreva-se no meu canal, Bíblia com Francisca, aciona o sininho aí das notificações para que você possa receber mais conteúdos maravilhosos como esse, enriquecedores da palavra de Deus. Da palavra da Francisca, não, da palavra de Deus. beijo para todos, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.